A CIDADE NO BRASIL 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 Com o que não tu dá certo, é sobre o meio de original, com mensagem de pé Com o fan-pop, com o croque, reggae, com o hipop, superfície na amostra e imagina o nosso son Rap, 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 style Bora lá pessoal, essas mãos no ar Passou-se, duas vezes, já pensou-se, não há o mundo voltar Sua vez, já pensou-se, desde o seu lugar Já não sinto nada, se não me aguardo essa ideia Desde o seu lugar, já pensou-se, sua vez, já pensou-se Vamos, vamos, vamos Já pensou-se, sua vez, já pensou-se, sua vez, já pensou-se Já pensou-se, sua vez, 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 sua Obrigado.